Prefeitura de Sorocaba interdita ao BS Centro de Educação Infantil após denúncia de risco de explosão. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Esdras Pereira, que já tá aqui. Esdras, parece que essas edificações foram construídas em cima de um lixão desativado. É isso, Esdras? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Basílio? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Essa história já se arrasta há muito tempo aqui em Sorocaba, desde interdições e reinaugurações e inaugurações também lá no Jardim Rodrigo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Sorocaba, a situação de momento é a seguinte, a área tá comprometida porque tá faltando monitor... Aliás, porque um dos equipamentos que faz a drenagem e a captação dos gases lá no local tá sem manutenção e também tá apresentando alguns defeitos. Bom, isso porque a gente comentou aqui, precisa desse monitoramento, precisa dessa drenagem do gás, porque o terreno foi construído em cima de um aterro sanitário, como a gente disse por aqui. E essa obra lá, só pro pessoal de casa lembrar, né, de repente não lembra muito dessa história, a obra da UBS foi terminada, né, em 2013 e precisou ser interditada já naquela época, depois que descobriram que havia a contaminação pelo gás metano lá no local. Então, como a gente também disse, né, foi feita essa construção em cima de um aterro sanitário. Durante o ano de 2016, houve um processo de drenagem pra descontaminar a área e também houve a reinauguração lá no local. Desde então, uma empresa terceirizada vinha monitorando a situação do gás metano, fazendo medições a cada semana lá no local e também acabava emitindo relatórios mensais à prefeitura de Sorocaba. A atual gestão do prefeito Rodrigo Manga diz que esse equipamento que hidrena o gás lá no local está sem manutenção há pelo menos dois anos e também alega que por esses relatórios mensais já vinha sido informada a gestão anterior, pelo menos em novembro de 2020, de que a situação já era crítica e também informa que durante a transição de governo, a equipe de transição não teria sido avisada sobre essa situação. Hoje cedo, uma baita força-tarefa lá pra serem transferidas os principais itens lá da UBS do Jardim Rodrigo e a gente conversou com o secretário de Meio Ambiente, Antônio Prieto Neto, que explicou um pouquinho sobre os detalhes dessa situação. Na última quinta-feira, nós tínhamos conhecimento de um relatório que apontava que os níveis de gases, principalmente o metano, que tem um potencial imenso de explosão, estavam acima do limite. E nós fizemos, então, na sexta-feira dessa última semana, uma fiscalização com a equipe técnica, fiscais também no meio ambiente, e nós constatamos que realmente vários pontos têm um índice de 100% de risco de explosão. Então, logo, o conhecimento disso veio a público. Nós, imediatamente, providenciamos todas as ações, todas as medidas que eram necessárias pra manutenção, tanto da segurança e da vida dos munícipes, dos frequentadores, usuários desse ponto, quanto também dos funcionários públicos que aqui trabalham. Também conversamos com o secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, que explicou como que vai ser a dinâmica dessa transferência. A UBS Jardim Rodrigues, então, funcionários, pacientes, vão ser transferidos, né, esse atendimento agora vai acontecer na UBS Lopes de Oliveira, que fica pertinho dali. O secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, disse que ninguém, ninguém da população vai ficar desassistido, né, nesse momento. E disse também que, bom, no momento, a UBS Lopes de Oliveira abrigava um CAPS, e também esse CAPS vai ser transferido, vai ser toda, vai ser feita toda essa dinâmica pra que a população não fique desassistida. Vamos ver o que ele falou. Ali já era uma UBS, tava abrigando um CAPS, né, e como eu tô tirando a UBS daqui, eu preciso pôr ela próximo pra atender a população dessa região. O CAPS em si eu posso mover mais. Então eu tirei o CAPS dali e movi ele pro outro prédio, ele tá funcionando temporariamente junto com a UBS São Guilherme, sem nenhum prejuízo com a UBS São Guilherme, nem com o PA, e eu usei aquele prédio pra abrigar essa UBS temporariamente. Bom, também perguntei justamente pro secretário Vinícius Rodrigues, se a saúde dos funcionários que trabalhavam, vinham trabalhando ali na UBS do Jardim Rodrigo, e também, é claro, dos pacientes que passaram por ali, poderia ser comprometida de alguma maneira. Vamos ver o que ele falou. Ainda essa semana, o técnico de segurança do trabalho e a empresa responsável pelo monitoramento vão disponibilizar um relatório mais detalhado. Eles nos deram um parecer parcial, recomendando isolar o prédio, retirar os servidores e os usuários, mas ainda essa semana vai vir o parecer mais detalhado. Tudo que for apontado pra segurança do nosso usuário e do nosso servidor será feito. A princípio, pelos relatórios que a gente tem, a questão de saúde do servidor e a saúde do usuário, a gente não precisa se preocupar. Bom, Basílio, só pra fechar nossa entrada ao vivo aqui, a situação da 6117, aliás, o 6117, o Centro de Educação Infantil lá do Jardim Rodrigo, é menos impactante do que a UBS porque, desde março, o SEI já estava sem aulas por causa da pandemia do coronavírus. Inclusive, os funcionários da parte administrativa já estavam trabalhando no 6118. Então, menos impactante a situação da educação no local. Um outro ponto, a gente também entrou em contato com a assessoria da ex-prefeita Jaqueline Coutinho pra saber o que ela tem a dizer, principalmente nessa questão dos relatórios que eram repassados e de toda a informação que, segundo a gestão atual, teria sido passada à gestão anterior, mas, por enquanto, a gente não teve retorno.